Música Todo portador do HIV deve ter assistência e tratamento para garantir uma melhor qualidade de vida. E para assegurar que este direito está sendo cumprido, os serviços de acompanhamento a pessoas com o vírus passam por uma avaliação nacional. É a Qualiaides. A terceira edição da pesquisa teve a participação de mais de 90% dos ambulatórios do país. Os resultados divulgados este mês estão nesta reportagem que a redação da NBR preparou para você. Música 130 pessoas, moradoras de uma mesma comunidade localizada na zona rural do Recanto das Emas, cidade a 35 quilômetros de Brasília. As 34 casas construídas aqui são residências de pessoas com o vírus HIV. O colorido local tem a função de trazer alegria a essa gente cheia de histórias de luta pela vida. Juntos, eles se apoiam. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Um dos moradores da comunidade é o carioca Carlos. Há 22 anos, ele descobriu que é soro positivo. Atualmente, a AIDS abriu espaço para as chamadas doenças oportunistas. Carlos sente dores nos ossos, articulações e perdeu todos os dentes. E apesar das dificuldades, ele faz planos. Meu plano é viver, trabalhar com a dor da minha vida, ter minha casa, entendeu? Pertenendo até me casar, entendeu? Formar uma família, ter um lar. Normal. Silmara é vizinha de Carlos, a moradora mais antiga da comunidade. Nos 19 anos de infecção, perdeu amigos, adoeceu. Chegou a pesar 30 quilos. Com acompanhamento médico mensal, ela tenta aumentar a imunidade do corpo. Se a gente não tivesse esse apoio, né? O que seria da gente? O que seria de milhões de pessoas que estão aí com HIV, né? Então, assim, você saber que você vai chegar no centro, você não está bem, né? E o centro de saúde vai te atender bem, de certa forma ajuda, né? O tratamento é feito em centros especializados da rede pública de saúde que existem em todo o país. Neles, é possível desde detectar doenças sexualmente transmissíveis até receber, gratuitamente, medicamentos do coquetel antirretroviral. Pessoas soropositivas são acolhidas por uma equipe multiprofissional, desde a confirmação do diagnóstico. O primeiro passo é conversar com o médico para receber orientações. A primeira parte da consulta é tentar esclarecer ao novo infectado o que significa ser soropositivo, quais são os riscos, quais são as verdades, quais são as falsas verdades. Além dos exames laboratoriais, acompanhamento psicológico e reuniões de grupo complementam a assistência aos pacientes com AIDS, para ajudar a superar dificuldades e preconceitos. Para avaliar a qualidade da assistência prestada no Sistema Único de Saúde a pacientes adultos com AIDS, 641 serviços públicos como este centro de saúde responderam à pesquisa Quali-AIDS do Ministério da Saúde, com 107 questões. O levantamento Quali-AIDS revela que mais de 80% dos pacientes com HIV e AIDS que procuram serviços públicos especializados são atendidos no mesmo dia. Quando há necessidade de tratamento antirretroviral, 73% recebem medicamentos no momento da primeira prescrição médica. As regiões Sul e Sudeste têm o maior número de unidades de saúde para pessoas que vivem com HIV e AIDS, 544 ou 76%. A grande maioria dos serviços, 75%, está localizada em municípios de pequeno e médio portes com até 400 mil habitantes. Essa pesquisa é entendida como um instrumento de gestão que nos auxilia a avaliar a qualidade dos serviços que atendem as pessoas com HIV e AIDS no Brasil. Então, é um instrumento autoavaliativo, o próprio serviço que responde essa entrevista que são 107 perguntas e que elas dão uma noção de como funciona a assistência, o gerenciamento do serviço, a quantidade de recursos disponíveis dentro daquele serviço. É a partir dessa avaliação que o próprio serviço faz que a gente pode avaliar a condição da qualidade nacional da assistência. Abertura 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 Abertura